Começa hoje, nessa guerra, com apenas um objetivo. Dominação Mundial. Chucurucu, 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 piodinha. Chucurucu, chucurucu. Aprendizado. Oh, meu Deus, é o velho do roxo. Use o Vortex. Chucurucu, chucurucu. Eu venci. Bem-vindos, nerds, tetudos, fãs de jogos. Aqui quem fala é o Ogro, analista de eSports, também conhecido como o véio do roxo. O véio do roxo tá puto. Nós tivemos aí mais um dia de guerra maravilhoso no roxo. Foram dois ataques simultâneos do iodismo. Um em Bosque Reluzente, outro em Pântano do Tecelão. E o roxo conseguiu vencer os dois, ao mesmo tempo, dividindo o exército. Estamos passando por algumas dificuldades. Algumas pessoas da nossa facção, da nossa gloriosa facção que está dominando o mapa, foram para o lado do iodismo. Algumas partes importantes, alguns blocos ali do nosso exército, levando tática, levando conhecimento. Fomos traídos, puxaram o nosso tapete. Estão lá no iodismo, dando as dicas, guiando, levando o quê? Levando todas as nossas sujeiras, todas as nossas ratonices, para que o amarelo, o iodismo, consiga triunfar. Mesmo assim, nós conseguimos a vitória. Já são dez, já são dez guerras seguidas que o roxo vence. Agora houve mais evolução, hein? Houve mais evolução. A galera conseguiu, os adversários conseguiram pegar aí as bandeiras, né? Quem não sabe das guerras no New World. Antes de atacar o forte, você tem que capturar três bandeiras, A, B e C. Eles vieram com força e capturaram bem rápido as três bandeiras, né? Ou seja, o negócio está ficando feio para nós, hein? O negócio está ficando feio para nós. Pode ser que em breve a gente comece a perder alguns territórios. Mas, por enquanto, não. Por enquanto, não. Então, mostro para vocês a fase das bandeiras. A bandeira A já caiu. A Cal foi nossa para rotacionar a bandeira B, a bandeira C, né? O ataque fica um pouco mais unilateral. A defesa também precisa se preocupar com menos pontos. Mas o trabalho aqui foi muito bom. Dá para ver evolução. Dá para ver que a galera ficou sangue no olho, com os vídeos aí provocativos, né? O que a galera quer ver, né? O que os viewers, a fanbase quer ver, né? Quem gosta de NW quer ver. Quem gosta de NW não quer ver uma facção desanimada, uma facção desestruturada, como aconteceu com o verde no nosso servidor, né? Quer ver a galera sangue no olho disputando mesmo. Quer ver rivalidade mesmo. E isso a gente está tendo e eu quero é mais, entendeu? Um agradecimento aí à galerinha do Iodismo Raiz, que tem deixado uns comentários bem legais, tanto no vídeo do Yoda quanto no meu vídeo, que tem colado na live. Eu estou sempre em live, tá? Sempre em live na trovo.live.jogicomoogro. Infelizmente a Twitch não está dando muito mais condições aí para o streamer pequeno se criar, né? Naquela plataforma. Aliás, fomos chamados, né? De streamer pequeno, de cabeça de amendoim. Cuidado para não levar para o coração, para não ter um infarto, né? Estamos aí, ó. O infarto que teve foi o nosso glorioso streamer do Fon. O streamer do... é o quê? O streamer do Trabson. Depois da fase das bandeiras, a gente teve aí 20 minutos de defesa dentro do Forte, durante a qual dificilmente conseguiram aí penetrar os nossos portões. E a gente fez um bom trabalho. A organização é o Forte, né? Difícil, cara. Vocês conhecem o Biscoitão BR, né? Streamer também da Twitch. É o cara que dá cal para a gente. Ele faz algo que ninguém faz para a gente. Então, a organização que a gente tem devido ao trabalho do Biscoitão, que faz um negócio completamente diferente, ele fica de fora da guerra só com as telas, né? Abertas, dando as causas e tendo uma visão completamente ampla da guerra. Então, agradecimentos aí ao Biscoitão. E a gente triunfou, né? No PVP, a gente eleva melhor. No PVP. Eu já saquei também, né? Essa estratégia que o amarelo está usando. Vamos tentar counterar, né? Para a gente tomar menos aperto. Em geral, olha a galera aí. Olha a galera aí do... Olha a galera que foi aí, ó. Do roxo para o amarelo, tentando usar a nossa própria estratégia contra a gente mesmo. Olha que beleza. E aí acabam limpos, né? Acabam sendo debossados na porrada. Todo mundo vai de base, todo mundo vai de lobby. E respawna lá e volta correndo, porque essa aí já está batida. Aqui o momento em que eles quase pegaram a bandeira, né? E a gente deu aquela flanqueada pela esquerda aqui, ó. Matando healer por healer. Maravilhoso, ó. Pei. Já foi o segundo. E a gente vai para cima dos magos. A gente vai putar. O velho do roxo fica putaço, né? O velho do roxo fica muito putaço. Aqui um detalhe interessante, né? O glorioso Zé do Furdun se jogava do nosso lado. Eu o avisei para ele que ele explitava muito. Que ele jogava fora do time dele. Que ele morria sozinho. Está aqui morrendo sozinho mais uma vez, né? O grande cachorro louco Zé do Furdun se precisa de uma coleira nele. E está difícil, hein? Então, se antes ele prejudicava a gente, agora está prejudicando lá o amarelo. Um beijo para o Zé do Furdun se glorioso. É um ícone aí do New World sempre morrendo sozinho. Não vou mentir para vocês. Foi tenso. Quando a gente perdeu tão rápido as bandeiras. Eu tive a impressão que a gente ia perder. Mas está aí, ó. É a garra do roxinho. A determinação, a organização. Os grandes guerreiros do sindicato buscando, né? Uma partida que estava, a princípio, ruim para a gente. Então, vou deixar vocês aí com os momentos finais, né? Depois de começar com uma desvantagem dessa. Eu dei uma desabafada ali no final. Eu acho que vocês vão gostar de ver. Então, espero que vocês gostem do vídeo. Deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Lives todos os dias em trovo.live barra jogue como ogro. Obrigado pelo seu view. Beijo do ogro. Nosso conteúdo é diferente. Vem mais que tá pouco. Vem mais que tá pouco. Vem mais que tá pouco. Veio do roxo, tá puto. Veio do roxo, tá puto. Vem afobado assim. Não, vem tranquilo. Veio do roxo, tá puto. Veio do roxo, tá puto. Veio do roxo, tá puto. E o da não foi hoje. O boss que é luzente continua aí com o roxo. É tudo nosso, porra. Ah, moleque. Vamos ver a cara. Vamos ver a cara. De quem pegou a imagem de uma guerra antiga. Quem pegou a imagem do verde. De uma guerra do verde. Pra fazer vídeo. Vamos ver a cara. Respeito velho do roxo, porra. Respeito velho do roxo. 16 barra zero. Vamos ver a face. Faltou a arma de... A arma de cerco ali na hora certa. Beleza. Pô, negativo. Faltou a arma de cerco na hora certa. A gente conseguiu mais fácil, mais rápido que a gente imaginava ali. Uma face um pouco triste, uma face um pouco abatida. Uma face um pouco desanimada. De quem estava certo da vitória. De quem fez um vídeo da guerra do verde. O conteúdo está criado. Mas aí, evolução, hein? Evolução. Aprendizado. Vamos. Vamos tapetear, hein? Ó, mas deixa eu falar pra vocês. Aprendizado. Parabéns aí, beleza? Parabéns. Pra quem aí não tava conseguindo pegar nenhuma bandeira. Exato. Pegar todas agora, hein? Exato. Quase chegar no final. Foi o que eu falei no meu último vídeo, velho. Estão evoluindo. Estão evoluindo. Estão evoluindo. O pau vai tolar. A gente pegou os caras mais tryhard também, né? É, nem streamando vai eu estar agora. A gente tá tão focado que ele tá. Não, eu tô aqui, streamando aqui, brother. Eu tô streamando aqui, brother. Vamos lá, então. Então é isso. Eu tô vivo. Trovo.live.jog.com.ouro. Convido a todos aí. É isso, velho. Aprendizado, né? Aprendizado. Tamo junto. Agora a gente pegou pra ficar tryhard aí, que o velho motivou nós, entendeu? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti